Uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela pra você me seguir, é sobre livros de ficção. E geralmente as pessoas perguntam pra mim se livro de ficção é perda de tempo, se vale a pena acima de tudo focar em livros técnicos. E nesse vídeo eu quero responder essa pergunta pra você, quero mostrar os prós e os contras dos livros de ficção. Então fica até o final do vídeo, já deixa seu like aqui embaixo no canal pra você me mostrar que faz sentido esse tipo de assunto aqui. E já se inscreve também pra você receber cada vez mais conteúdo daqui pra frente. Uma das coisas que a gente deve considerar quando a gente tá falando de livros de ficção é criatividade. Quando a gente lê algum livro que envolve personagens ou alguma história, geralmente a gente tende a ser muito mais criativo. Por quê? Porque a gente tende a entender aquela história e transformar tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vida real. Em que sentido? Geralmente quando a gente lê alguma história e a gente identifica com algum personagem, a gente pode pegar algumas características dele e trazer pra nossa vida real. E tudo isso ajuda muito na nossa criatividade, porque geralmente um autor que escreve livros de ficção, ele tem que ser muito criativo pra fazer toda a história, todo um enredo ali por trás. Então um dos fatores principais pro livro de ficção ser um benefício pra todos nós é o fator da criatividade. O último livro de ficção que eu li foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E esse livro eu falo que ele tá no meu top 3, top 5, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, apesar de ser um livro de ficção. Inclusive, se você ainda não leu esse livro, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu queria falar dele porque foi um livro que me marcou muito. E eu compartilho sempre no meu Instagram, de novo, se você ainda não me segue, eu vou deixar em algum lugar aqui pra você me seguir em tempo real. Mas lá eu compartilhei justamente o tanto de anotações, o tanto de marcações de grifados, o tanto de rabiço que eu fiz nesse livro. E apesar de ser um livro de ficção, eu aprendi muita coisa, deu pra relacionar muita coisa. Se você por acaso ainda tem aquela crença que eu falei no início do vídeo, de que ler livros de ficção pode ser uma perda de tempo, pode ter certeza que esse raciocínio não tá tão certo igual você imagina. Porque geralmente eu sou uma pessoa que adora livro técnico, então eu gosto muito de, principalmente, assuntos que envolvem finanças, mercado financeiro, coisas desse sentido que tendem a ser um pouco mais pesadas. E quando a gente engata muitas leituras nesse tipo de tema, então ler um livro técnico, depois ler um livro mais técnico e vai assim por diante, a gente tende a cansar um pouco disso. Então a leitura de livros de ficção ajuda muito nesse aspecto. Pode ser uma quebra dessa sequência tão pesada de assuntos tão técnicos. Então eu dei o exemplo da Revolução dos Bichos, que foi um livro que eu anotei muita coisa, grifei muita coisa, mas geralmente livros de ficção tendem a ser menos desgastantes, no sentido de você aprofundar muito, ter que grifar muito. Esse livro da Revolução dos Bichos foi uma exceção. Outros livros de ficção que eu já li não tiveram, que eu não gravei e fiquei tanto rabiscando, igual eu fiz na Revolução dos Bichos. Então os livros de ficção tendem também a ser uma quebra nessa sequência tão pesada de livro técnico, livro técnico todo momento. Então se você também é igual eu, gosta de muitos livros desse tipo de assunto, assuntos um pouco mais pesados, coloca livros de ficção nesse meio. Vai colocando, vai colocando. O meu próximo da lista, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição também, para se caso você se interessar ou quiser acessar, é o 1984, que é um livro de ficção também, pelo que eu entendi. E é um livro que tende a me marcar muito, pelo que eu estou ouvindo aí das pessoas que já leram. Então a Revolução dos Bichos é 1984, vou deixar aqui na descrição. Se você ainda não está fazendo isso de livros de ficção, de intercalar livros de ficção nas suas leituras, eu acho que é muito importante. Você pode muito bem descansar a sua mente de tantos assuntos tão técnicos assim. E pode ser muito importante para você, como está sendo para mim também. Esse assunto é muito recorrente lá no meu Instagram, então eu recebo bastante, não a mesma pergunta, mas perguntas parecidas. Se deve intercalar livros de ficção, se livros de ficção é perda de tempo, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você. Se você gosta desse tipo de formato, não esquece de deixar um like aqui para eu entender que faz sentido. Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, deixa aqui nos comentários hashtag livros para eu saber que você chegou até esse momento aqui do vídeo e valorizou tudo isso que eu passei para você. E não esquece de se inscrever no canal para você receber cada vez mais conteúdos aqui para frente. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo na descrição desse vídeo também para você me acompanhar em tempo real. Vou deixar o link da minha newsletter também para você receber todo domingo. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo, tchau!